Campeão pelo Palmeiras, é um bom país, é algo muito orgulhoso que não acontece todos os dias, assim que muito feliz de fazer história no Palmeiras, Palmeiras saiu campeão duas vezes em um ano, assim que isso não vai acontecer mais nunca mais na vida, assim que muito orgulhoso de fazer história no Palmeiras, porra! Oh, Palmeiras!